Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós agradecemos a Deus por termos tantos seminaristas que entendem do Evangelho e colocam isso em prática a serviço de Deus e do próximo. Em Pernambuco, seminaristas dividem casa com pessoas em situação de rua durante a pandemia. Vou ler aqui o que o diário de Pernambuco noticiou de alguns seminaristas. Os primeiros casos de contaminação pelo coronavírus começaram a surgir em Pernambuco, quando o seminarista Ítalo Maciel Lima presenciou uma das piores cenas da vida dele, um adolescente e quatro adultos em situação de rua comiam restos de macarrão entregues por um funcionário de um restaurante. O alimento não estava mais em um recipiente. A sacola onde foi doado tinha acabado de rasgar. O macarrão vinha direto do chão. Lá, ia para as bocas sem talheres, cheirava comida estragada. Naquela altura, a fome já começava a tomar conta da população de rua. As comunidades, como são chamados grupos religiosos que alimentam essas pessoas, estão afastadas. Mas fome, como é sabido, não espera. Ítalo resolveu reagir. Juntou-se a outras pessoas e colocou em prática o evangelho pregado por pessoas que lhe inspiram. Isso é realmente ser católico, ser servo de Deus e uma pessoa querendo se preparar para servir o altar. Este é este seminarista, o qual tem uma atitude muito bela. A caridade, como nós todos sabemos, é de um dos nossos preceitos também. Devemos também olhar para o próximo. Não ficar se perguntando ou reclamando somente de onde veio tamanha pandemia. Mas agir. A realidade está na nossa cara. E nós somos católicos. Temos de exemplo o bom pastor. Temos que dar um bom exemplo assim como Jesus deu. Indo atrás de suas ovelhas. Buscando a conversão, mas também ajudando no que precisam para sua barriga, a fome. É algo cotidiano. É algo que estamos enfrentando. Tem pessoas que dizem que são preparadas para ir para a cruzada e etc. Mas em tempo de pandemia, um tempo de uma doença, dão para trás. Inventam mil desculpas aí para não agir feito católico. A pergunta de hoje que eu deixo é, qual será o seu testemunho? O seminarista deixou o dele. Qual será o seu? Não é só porque você é leigo que você vai ficar calado. É preciso também ajudar. É preciso também pensar no seu irmão. Dar um pouco do que você tem para o próximo. Você que tenha plena saúde, ajude. Vá às ruas. Pegue um pouco de dinheiro que tiver e também ajude. Ajude seu par ou ajude as pessoas também que precisam da sua comunidade. E não espere recompensas dos homens. Espere somente fazer o que Deus pede. Pregar o evangelho. Cuidar do próximo. Se santificar. Que Deus abençoe você, sua família. Maria sempre. Deus abençoe você, sua família.